DJ Nelly do Piônio Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado Tá ligado, né? As novinhas do Serrão Trepa, trepa, trepa Entre becos infieles Deixar tudo mais ruim Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Calma a mão devagar desse jeito assim Tu botar no acaro eu fico galo Calma a mão devagar desse jeito assim Tu botar no acaro eu fico galo Novinhas do Serrão Trepa, 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 trepa Ô mulher tu tá tarada, 24 que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto No teu cu, no teu cu Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto No teu cu, no teu cu Te taco, te taco, te taco, te taco Te taco, te taco, te taco, te taco Te taco na cara, te taco na chata Te taco na bunda onde você quiser Te taco na cara, te taco na chata Te taco na bunda onde você quiser Trepa, 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 trepa As novinhas do Serrão Pode, pode ir comigo e com meu amigo Pra quem não conhece Que sou de nada, valeu? Comandando de ponta a ponta Essa putaria em Belo Horizonte Que é o Estúdio Colâmbia Só tem capitão da putaria Quem tá na boca É o Estúdio Colâmbia É o Estúdio Colâmbia Em Belo Horizonte Em Belo Horizonte Legenda Adriana Zanotto